Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Devil's Gate. Fique atento aos spoilers. Um pai aponta uma arma para a cabeça do filho enquanto criança implora ao pai para soltá-lo. Ele diz que é melhor assim e se prepara para puxar o gatilho. Que circunstâncias podem degradar um pai a esse nível? Vamos descobrir. O filme começa com um homem dirigindo em uma estrada abandonada, antes que seu carro quebre no meio do nada. Ele avista uma fazenda e sai em busca de ajuda. Ele chama pelo dono sem sucesso, então ele ouve um barulho e o segue pela casa. Ele espia o porão e fica com medo de ver um homem gritando com alguém. Ao recuar, ele tropeça em uma armadilha e machuca o pé. Ele consegue sair da armadilha e começa a correr apenas para ser morto por uma armadilha para corpos. O homem chamado Jackson mais tarde sai de casa e enterra o corpo casualmente. O filme agora muda para uma agente especial do FBI Daria, chegando à cidade chamada Devil's Gate, da Cota do Norte, para investigar o desaparecimento de uma mulher chamada Maria e seu filho Jonah. Ela pousa no aeroporto e é recebida pelo delegado Colt. Ao chegar à delegacia, ela se desentende com o xerife Groenvel, que não quer que Daria tenha suspeitas sobre Jackson, já que ele é um homem conhecido na cidade e ninguém o considera suspeito. Mas Daria se mantém firme e quer investigar em seus termos. De volta à fazenda, vemos Jackson irritado e gritando com alguém no porão e ordenando que ele fique em silêncio pois suas ações levaram ao cativeiro. Ela faz parceria com o deputado Colt e visita a irmã de Maria, Teresa, que relatou o desaparecimento deles. Ela menciona a recente mudança no comportamento do marido de Maria, Jackson, já que ele era antes um homem bem educado, mas recentemente seu temperamento começou a aumentar nas menores coisas e ele punia seu filho com mais frequência. Eles também são informados de que Maria teve cerca de uma dúzia de abortos espontâneos antes de finalmente ter Jonas. Daria recupera o caderno de esboços de Jonah, que está cheio de desenhos perturbadores com símbolos repetidos. A mãe de Maria acusa Jackson com raiva de fazer algo com sua filha e diz que se eles morrerem naquela terra, sua alma nunca encontrará descanso. Daria quer investigar Jackson, mas Colt não gosta da ideia, já que ele estudou no colégio com ele e sabe que ele é um religioso respeitado da cidade que ficou longe de problemas, então ninguém suspeita que ele faça isso algo errado. Eles acham que Maria e Jonas devem ter fugido. Ainda assim, Daria convence Colt a levá-la para a casa de Jackson contra a ordem do xerife. No caminho, eles encontram o carro de antes encalhado, ainda fora da fazenda. Eles chegam à fazenda e percebem as armadilhas por todo o lugar e Daria pergunta como Colt pode achar que é normal. Ele responde que as armadilhas não estavam lá alguns dias antes quando ele visitou. Eles tentam chamar Jackson, mas Jackson apenas os espia de dentro e não sai. Daria entra no celeiro e encontra o carro de Maria ainda lá, indicando que ela nunca saiu para ver a irmã antes de desaparecer, como Jackson afirmou em seu depoimento. Jackson se arrasta por trás apontando uma arma para ela. Ele a leva para fora e exige que eles saiam de lá. Colt distrai Jackson e Daria consegue tirar a arma enquanto Colt algema Jackson. Eles ouvem um barulho estranho vindo da casa e Daria imediatamente entra para investigar. Jackson continua avisando-os para deixarem isso de lado para o bem deles, mas Colt não aceita nada disso. Ela olha ao redor da casa e encontra tudo normal, até chegar ao porão, onde encontra uma estranha criatura humanoide mantida em cativeiro em uma jaula. O céu agora começou a escurecer e Daria questiona Jackson sobre a criatura em seu porão, acusando-o de fazer experiências com seu gado. Jackson afirma que é um demônio que deve ter sido um ex-anjo descartado do céu. Segundo ele, meio que levou sua esposa e filho, mas Jackson conseguiu capturá-lo e mantê-lo como refém, na esperança de fazer uma troca por sua família. Ela pergunta a ele como ele capturou aquela coisa, sem acreditar em nada do que ele disse e Jackson se recusa a responder a sua pergunta. Ela o prende sob a acusação de agredir um policial e Colt o leva para dentro do carro. Daria pega o telefone e descobre que ele está morto, assim como o telefone de Colt. Eles entram no carro, mas ele também está morto, embora Colt tenha feito manutenção recentemente. Jackson diz que os avisou e agora a culpa é deles. O vento começa a soprar conforme o céu fica mais escuro com pesadas nuvens negras e trovões. Eles descobrem que os carros de Jackson e Maria também estão mortos. Uma tempestade de raios anormalmente perigosa ataca de repente o local e o carro é destruído. Os três rapidamente recuam para dentro de casa e Colt se machuca no processo. Eles discutem como sair disso, enquanto Jackson diz que essas coisas são mais ativas à noite. Colt afirma que o xerife virá procurá-los, mas Daria o lembra, que ele não sabe que eles estão na fazenda. Daria diz que viu algo no campo, quando a última luz atingiu o solo, e Jackson espia pela janela para encontrar Maria. Daria o leva para fora, onde eles encontram Maria nua e inconsciente. Ela é levada para dentro e ao recuperar a consciência, ela começa a culpar Jackson por fazer isso com a família deles, e o acusa de dar Jonah voluntariamente às criaturas. Jackson acaba confessando que seu pai lhe contou sobre os anjos que cuidavam de sua casa. Maria e Jonah estavam indo visitar a casa de sua irmã quando Jonah ficou doente. Em vez de gastar dinheiro com o médico, Jackson decidiu ignorantemente rezar aos anjos para curar seu filho, mas segundo ele, eles eram demônios. Eles levaram Jonah e Maria para longe dele, mas Jackson conseguiu ferir um deles e o levou cativo. Jackson diz que já sentiu as criaturas antes e as viu em suas visões em que o estudavam. Logo eles ouvem alguém no telhado e ligam o gerador para eletrificar a casa. Enquanto isso, Daria e Maria estão no porão quando uma das criaturas aparece por trás, mas Daria consegue atirar nela e ela desaparece. Eles saem em busca do cachorro de Jackson, mas o encontram mutilado no telhado. Isso enfurece Jackson e ele desecorta um dedo da criatura enjaulada, apesar da alegação de Colt de que é uma loucura. Ele então pega o dedo, seguido por Daria e Colt, e começa a cavar na terra para encontrar um disco de pedra com algum tipo de sinal nele. Ele coloca o dedo nele e logo um feixe de luz surge do céu, e o dedo desaparece. Daria compara o símbolo no disco com os desenhos de Jonah e conclui que o disco é um teletransportador alienígena, apesar da insistência de Jackson, pois ele a dispensa dizendo que seu filho desenhava coisas estúpidas o tempo todo. Ela então percebe um dos discos alienígenas em uma foto antiga de Jackson e seu pai. Ela pergunta por que a família dele manteve uma terra que não é nada produtiva. Maria encoraja Jackson a contar a eles o que seu pai havia dito a ele, e Jackson admite que seu pai estava envolvido em algum tipo de conspiração alienígena, acreditando ser o caminho de Deus para eles, que amaldiçoou a linhagem de sua família. Daria decide que eles precisam encontrar Jonah para descobrir o que está acontecendo. A criatura parece estar sofrendo e morrendo, o que faz Jackson abrir a gaiola dizendo que ela não pode morrer até que ele diga que pode. A criatura toca a cabeça de Jackson, fazendo-o experimentar um intenso momento psíquico, onde Jackson começa a ter estranhas visões de alguém parecido sendo feito. Eles o resgatam, e Jackson revela que os alienígenas mataram Jackson totalmente humano há muito tempo e criaram o corpo que ele habita atualmente, explicando a mudança em seu comportamento. Maria percebe que não se casou com um homem por quem se apaixonou e o tempo todo ele a fez acreditar que tudo era culpa dela. Ela mostra Daria e Cole de uma coleção de cadáveres de bebês alienígenas que ela deu à luz, a quem Jackson matou como abominações contra o senhor, recusando-se até mesmo a dar um enterro adequado. Daria percebe que os alienígenas estão substituindo os humanos e Jackson agora é um deles. Jackson também admite que eles estão planejando colonizar a Terra, porque seu mundo está morrendo, e eles levaram Jonah porque ele era o mais importante por ser o primeiro híbrido natural. Daria ainda planeja resgatar Jonah. Já que ela ainda acredita que ele pode ser normal, e envia Colt escada acima para lutar contra os alienígenas sozinho e garantir que a casa esteja segura. Daria tenta convencer Jackson a ajudá-la, pois acredita que ainda resta um pouco de Jackson dentro dele. Maria também implora que ele salve Jonah, pois ele é tudo o que ela tem. Enquanto isso, outro alienígena entra na casa e usa suas habilidades psíquicas para destruir Colt. Enquanto finge ajudar, Jackson deixa Daria inconsciente e pega o alienígena em seus braços, dizendo a Maria que ele vai consertar isso. O outro alienígena deixa Jackson passar por ele e depois vai até Maria, tocando sua barriga. Enquanto Maria diz sim, Daria se recupera e corre escada acima, e encontra o corpo frio de Colt, ela pede desculpas a ele e pega sua arma. Ela confronta Jackson, que devolve o alienígena ao círculo de pedra, e com uma lanterna, Jonah retorna ao solo. Ele abraça o pai, mas Jackson aponta uma arma para sua cabeça, acreditando que ele é uma abominação. Jonah chora, mas Jackson diz que é o melhor. Daria tenta discutir, mas um tiro é ouvido enquanto sangue espirra sobre Jonah. Daria olha para trás e encontra Maria com uma espingarda, que executou seu marido. Ela ordena que Jonah se aproxime e força Daria a largar a arma, jurando que ninguém jamais tirará seu filho dela novamente. No dia seguinte, o xerife chega com as autoridades e acredita que Jackson seja um criminoso doente. Ele insiste que Daria se atenha a esta história e descarta sua história como ninguém jamais acreditaria nela, incluindo ele, avisando-a. Isso custará toda a sua carreira, pois o mundo vai pensar que ela é louca, enquanto Maria também apoia a declaração de Jackson ser por trás de tudo isso. Daria sai enquanto Jonah observa com um olhar sinistro. Um pouco depois, Maria encontra Jonah abrindo uma tábua do chão do celeiro. Jonah diz a sua mãe que é hora da colheita, e o filme termina quando ele mostra a ela uma grande coleção de discos de invocação alienígenas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho